Música Hoje nós queremos falar sobre o amor Deus ama tanto o mundo que mesmo você sem acreditar nele, Ele continua te amando. O problema é que existe um grande abismo entre nós e Deus, porque a nossa desobediência causou isso, é o que a gente chama de pecado. Você querendo ou não, Ele te ama. Isso é a expressão viva do amor. E sabe por que eu falo que é a expressão viva do amor? Porque é o terceiro dia, Ele ressuscitou. Meu desafio pra você hoje é tomar uma decisão em relação àquilo que Jesus fez na cruz. Levante porque você entendeu que você precisa de Jesus pra mudar a sua vida. Muitos vão falar assim, não, eu quero ter atitude. A atitude é isso, não se importar com o que os outros vão falar. Eu te peço que o Senhor ajude cada um na mudança de vida que eles precisam. Talvez é com a sua família, talvez é com os seus pais, talvez é na escola. Deus, eu não sei, mas o Senhor conhece. O Senhor é o Deus que sobra os corações nessa tarde. Por isso eu quero te pedir que o Senhor venha fazer a Tua vontade na vida de Deus. E que eles possam andar contigo assim como os discípulos andaram com o Senhor e tiveram suas vidas transformadas, suas vidas recondicionadas. Eu te peço que o Senhor faça isso agora, a partir de hoje, na vida desses jovens. A gente corre atrás, a gente consegue fazer essa coisa. Eu sou a Cleo, eu sou do 73010 e esse projeto foi muito importante pra mim porque fez eu perceber que eu realmente sou amada e eu consegui me abrir. E eu quero agradecer ao pessoal que faz esse projeto e dizer que o que vocês fazem é muito bom, muito importante. E realmente essa semana que vocês passaram aqui mudou muito o que eu tava passando, o que eu tava sentindo e fez eu enxergar que eu sou importante sim, que eu posso ser amada sim e que eu posso mudar a minha vida e que eu não preciso de ninguém a não ser de Deus. Obrigado.